A gente já está aí com a playlist do Cospa, com bastante vídeos gravados no Noshuim. Gostaria de compartilhar uma fecha que caiu, sei lá, ontem, ontem, em 2017, ou qualquer coisa assim. O nosso professor Sanjaya, ele perguntou pra gente a seguinte pergunta. Aonde está o Agni? Está dentro ou fora do corpo? Aí a gente fez aquele zoioso de... O Agni está dentro do corpo, Sanjaya. Foi a resposta, digamos, mais efetiva, né? Mas a resposta dele, por mais, digamos, surpreendente que foi, eu vou fazer alguns comentários, mas é... Não, o Agni está fora do corpo. A gente... Mas depois de si, Sanjaya, o Agni tem que estar dentro do corpo, né? E a ideia dele é a seguinte, tem um problema de tradução aqui, mas... Por exemplo, vamos pegar isso daqui. Aí tem uma questão dos pronomes e das preposições e tal. Essa água, ela está dentro ou fora da garrafa de vidro? A nossa resposta imediata é, claro, que está dentro da garrafa de vidro, ok? Mas dentro da pergunta em sânscrito, a ideia é a seguinte, pra isso estar dentro da garrafa de vidro, isso teria que estar dentro do vidro e não no espaço dentro do vidro. Então, a pergunta é assim, o Agni, ele atua por dentro do corpo ou no corpo? Em português, a pergunta teria que ficar assim, e a resposta é por dentro do corpo. Da mesma forma como a água está por dentro da garrafa e não exatamente na garrafa, o Agni está por dentro do corpo e não no corpo, no costa, mais especificamente. O que é que isso tem de importância para a gente? Na nossa visão ocidental, a gente tem um monte de questão de enzima digestiva, microbiota, flora, fauna e etc. Do ponto de vista contemporâneo, a gente poderia dizer que a flora e a fauna meio que são em um certo grau o Agni. E ele meio que pode morrer, mesmo que você esteja durante algum tempinho vivo. Então, o que significa isso? Essa frase é bem importante, anota ela aí. No Ayurveda você não come comida. No Ayurveda você alimenta o Agni. No Ayurveda você não come comida. No Ayurveda você alimenta o Agni. Se teu Agni não está ali e você está jogando comida lá dentro, o que você está fazendo? Você está morrendo. Então, a ideia central do Ayurveda é que você não precisa de comida. Quem precisa de comida é o teu Agni. Esse Agni é um E.T.zinho que está lá dentro, no sentido de que ele tem uma certa vida própria. E dentro desse contexto, a gente sempre deve se perguntar qual é o tamanho do meu Agni dentro do meu costa? Essa pergunta a gente deve fazer durante o dia. Durante a noite, a gente deve perguntar qual é o meu Agni dentro do meu chaca. Dentro, digamos assim, do meu corpo metabólico. Uma vez a gente estava tendo aula com um dos professores que a gente gosta bastante, o Nanda. E aí ele falou uma coisa que eu nunca tinha escutado, mas eu achei muito interessante, que ele falou o seguinte. Quando as suas células estão com fome, no geral, a tua barriga não está com fome. Quando a tua barriga está com fome, tuas células não estão com fome. Anota essa frase que ela não é nem um pouco trivial e vai levar um tempo até entender. Quando as suas células estão com fome, a sua barriga não está com fome. Quando a sua barriga está com fome, as suas células não estão com fome. O que isso significa? Existem dois, digamos assim, dois motores metabólicos distintos. E às vezes, você, por exemplo, comeu uma pizza. Ok? Aquela pizza você comeu, sei lá, quarta-feira. Do ponto de vista da tua barriga, as suas células ainda continuam com fome. Você ainda precisa dormir, acordar, fazer atividade física, escritar, etc. Para aquela pizza que você comeu, nos próximos um, dois, três, quatro, cinco dias, vira um tecido adiposo saudável, em vez de virar, digamos, espinha. Só que enquanto você, digamos, está comendo aquela pizza no nível celular, se você comer ela de novo na tua barriga, você vai atrapalhar com que as suas células comam aquele material, vamos chamar assim, alergênico de uma maneira adequada. Ok? Então, existe um delay na transmissão. Você não sabe quando você, tipo, pega uma transmissão na internet, outra na TV, e um já foi com o outro, não? Tem uma defasagem entre o que você está comendo de pesado no teu corpo e quanto tempo o teu corpo vai levar para converter aquilo em corpo. Cinco dias meio que para o plasma, etc. Então, o que o conceito de costa é fundamental para a gente nessa ideia da boia do Agne? O Agne, ele está sempre relacionado com as excretas. Se você não está excretando direito, esse Agne está, digamos assim, sendo suspendido do trono, está entrando no stand-by. Se você está evacuando demais, o teu Agne também está, digamos, naufragando e ele não está, digamos, se mantendo ali ao redor do umbigo. O Agne tem que ficar sempre navegando ao redor do umbigo. Isso é a relação do Agne com as excretas. Mas existe a relação do Agne também com os datos Agnes. O costa, ele precisa fazer uma parte do trabalho, que é comprar o material da loja, carregar o material no caminhão, levar o caminhão para a tua casa, descarregar o caminhão e falar que está no pátio da construção. Quem é que faz essa travessia? O costa. Mas isso ainda não virou a tua casa. Quem vai transformar isso na tua casa são os datos Agnes. Então, ontem eu estava lendo um pouco sobre administração de obra e planejamento de obra. Um dos aspectos centrais de você construir uma obra é o material que você comprou tem que chegar na hora certa para o pedreiro não ficar parado e o material ficar estragando ou ocupando o canteiro da obra. Isso do ponto de vista do Ayurvedese, o que isso significa? Existe um impulso de carga brutal em cima do teu Agne. O Agne tem que conseguir dar conta com os temperos daquele caminhão de areia, etc., aquele caminhão de brita. Ok? Mas você tem que garantir que o pedreiro do dato Agne fique comendo aquilo, sem que aquilo chegue um outro caminhão antes da hora, porque senão o pedreiro vai falar Ah, o espaço que a gente tem aqui para botar areia acabou, você vai ter que voltar. Ok? Ou se botar, vai meio que vazar para o resto. Então, esse processo da dinâmica entre o costa e o chaca é uma coisa que a gente vai falar no nosso palavreado em português, que é intuição de que estou precisando de alguma coisa e no caso da gestação isso torna muito mais evidente porque o processo de construção metabólica lá, o dato Agne, está infinitamente bombando. Ok? O que isso significa de uma forma prática para o nosso dia a dia? Aprenda a comer coisas pesadas de gestão com excelência metabólica. Que seja Nutella, que seja churrasco, que seja rabada, qualquer coisa que seja feijoada, seja ela vegetariana ou não. Lasanha com aruguejos, não importa. A gente vai precisar trazer um caminhão de carga metabólica para o Agne. Nesse dia a gente vai precisar estar com a Agne forte para dar conta daquele esforço metabólico dentro do costa. A gente vai precisar temperar isso direito, etc. E a gente vai precisar observar quando o corpo vai ter disponibilidade de novo para pedir outro caminhão daquele. Se você no inverno vai na pizzaria duas vezes por semana e no verão você vai uma vez a cada dois meses, isso vai se relacionar bastante com as estações. Aqui no capítulo 2 a gente sai um pouco dessa caixinha do tipo assim, faça uma regra. Vá na pizzaria uma vez por semana que vai dar certo. Ok? A gente está começando a ter um Ayurveda 2.0. No sentido de que a gente está começando a criar vários Ayurvedas para cada uma das estações metabólicas. Ok? Mas comece a observar quanto tempo o teu corpo leva para realmente ficar muito feliz na ideia de que hoje você vai comer sorvete. Na ideia de que hoje você vai comer assaí. Na ideia de que hoje você vai comer macarronada. Uma coisa é a tua cabeça ficar feliz de que a macarronada é gostosa e que você gosta. Outra coisa é o teu corpo estar assim, nossa, tem muito tempo que eu não como macarronada. Eu vou comer aquela macarronada assim do tipo, sabe aquela história de via exita na casa da tia? Que você uma vez por mês ia na casa da tia e sabia que ela ia fazer aquela comida e teu corpo já ficava... Comida da tia! No sentido de que provavelmente aquilo fosse ser uma comida bem pesada. E você ia levar um tempo para a tia. Isso do ponto de vista ancestral da cultura védica e tal, como é que isso era gerenciado? Era gerenciado com os calendários religiosos. No geral, as pessoas estavam sempre comendo. Isso tem bastante a ver com Sassnerra também, que é do nosso tema de hoje, porque as coisas de Sassnerra muitas vezes vão ter essa característica meio de frita e de pesado e etc. E como é que era a alimentação média, digamos, da cultura védica? Um negócio sem graça, gente. Sabe, do tipo, tinha aqueles temperos, etc. e tal, mas a alimentação não era para te deixar feliz. A alimentação era para te deixar funcional. Só que de quando em quando, a ideia que a gente tem no nosso conceito ocidental de lanche de final de semana. Ou, do ponto de vista védico, momentos onde você jogar uma dose grande de gordura e óleo na cabeça das pessoas, na boca das pessoas, no ouvido das pessoas. Ela vai, aquela população, ela vai ser gerenciada por um calendário de festividades, aonde vai ter um aporte de açúcar, um aporte de óleo, um aporte de trigo, coisas mais pesadas, etc. E aquilo vai passar, às vezes, um mês para ter um outro festival. E quando vier outro festival, o que vai acontecer? De novo! Um outro, aí eu vejo x tudo na cabeça da pessoa, certo? E isso vai fazendo com que a gente aprenda no nosso dia a dia. Se você gosta de pizza, qual é a frequência de pizza que você precisa comer em cada estação? Se você gosta de, sei lá, açaí, qual é a frequência que você consegue comer em cada digestão? Porque existe um intervalo entre o teu costa da digestão daquilo, que às vezes dois dias ele já deu, e o teu chaca, o teu corpo metabólico, está realmente precisando daquele oligoelemento, daquele zinco ou do que você quiser chamar. Ok? Então, a gente não tem medo de comer feijoada ou qualquer coisa que seja. Mas a gente sabe que, pelo menos do ponto de vista ancestral, quando você matava o porco para fazer feijoada, etc. É porque ia vir 50 milhões de pessoas para comer o porco. E para dar conta daquele porco naquele dia. E aí ia comer orelha, ia comer rabo, ia comer um monte de coisa, etc. E só ia comer porco de novo dessa forma, quando casasse alguém de novo, ou quando fosse alguma cena muito especial na rotina das pessoas, onde muitas vezes as pessoas iam viajar para encontrar aquele negócio, etc e tal. Entende? Não é um negócio que você... Toda sexta-feira, feijoada no Baixo Leblon. Ou qualquer coisa do gênero. Sabe? Tinha um vegetariano social clube lá no Leblon, que tinha meio que essas notícias, sabe? Gente, sexta-feira, comer toda sexta-feira feijoada, não vai fechar a conta do teu ar, eu ver do meu que seja vegetariano. Ok? Então, o que a gente quer com esse processo? Começar a mergulhar um pouco nesse conceito de veruda rara, do processo da nossa alimentação. E assim, você tem problema com o Luno Nutella? Aprenda qual é o tempo, como que você vai temperar, mas quanto que você precisa de tempo para o teu corpo precisar de novo daquilo. Certo? Tempo, 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 tempo. E para a galera do YouTube, isso daqui já é um capítulo 2, 2.0 já mais avançado do Ashwini. Aguardamos vocês na próxima turma do capítulo 1. O oferecimento, capítulo 2, turma 5. Namastê.